Vamos lá ver como é que o antigo deus do prestígio vai ficar após a sua melhoria. Bom pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Mr. King e vamos já saltar então para isso, tendo então acesso a esta informação graças ao programa de criadores de conteúdo da Kabam, onde vamos ter então esta melhoria para o Thor Ragnarok, que é considerado moderada, mas é um bocadinho mais esperto dos valores, semelhante, por exemplo, ao que a Gamora teve em termos de quantidade de mudanças. Por isso estamos então aqui no documento, quando sair então também a publicação vou pôr o link na descrição e vamos começar como costumo pelo ataque, saúde e prestígio, se bem que desta vez não há muito que se falar. Aqui normalmente eles arredondam pelo valor único de cada dezena, portanto aqui por exemplo vai arredondar para cima e aqui arredonda para baixo, mas os valores em ambos os níveis são exatamente iguais. De vida com 34 mil e aqui com 44 mil, depois aqui 2.100 e 2.700 de ataque e o prestígio então 10.690 e 13.740. Ainda estão aqui ao Ant May I para comprovar, temos então exatamente aqui a mesma coisa para o 5 estrelas, tal como temos aqui para o 6 estrelas, portanto isso manteve-se, ou seja, se tivéssemos aqui por exemplo a lista dos 5 estrelas, ele continua a ser o top 3 de prestígio mesmo do jogo inteiro, portanto uma coisa boa, claro temos aqui novos nomes como é o Hercules, como é o Nimrod, como é o Supervisor, como é aqui por exemplo o Padden Poole e o Odin ou até a América Chaves, mas em relação a 5 estrelas é top 3 na mesma, em relação a 6 estrelas é então o top 4, portanto alto na mesma, tendo em conta os novos campeões que já há no torneio, por isso nesse sentido continua o que vai fazer com que pessoas que tinham investido na altura para o prestígio sejam agora mais recompensadas com a melhoria. Agora vamos saltar então para as habilidades e como costumo vamos então comparar com o presente para perceber-se a diferença e temos logo aqui o primeiro ponto que é em relação aos choques, onde ele agora tem uma redução muito maior da duração, no presente era 40%, agora vai reduzir os choques que ele sofrer em 90%, portanto cuidado se usarem o Doom, já me aconteceu por causa da ideia de controlar o poder dele, mas o choque do Doom vai praticamente durar nadinha e depois aqui, sempre que o Thor infelige um choque, tem 16% de chance de infeligir também um outro doente por 2 segundos, que vem já do kit dele e já vamos comparar e depois aqui, sempre que o Thor infelige também uma redução de choque, tem 45% de chance de infeligir uma quebra de armadura de 900 por 10 segundos. E é aqui que a comparação do pré-pro, pós-melhoria começa a ser importante, porquê? Já mencionamos aqui parte dos choques nele próprio, produzir duração, mas a ideia dele vai ser semelhante à Gamora, onde vai pegar a habilidade característica e pôr no kit básico dele, que se pudermos ver aqui no presente, diz mesmo essa parte de 16% de chance de infeligir um atordoamento e 40% de chance de uma quebra de armadura, além de ter a redução de precisão da habilidade que iremos ver a seguir. Portanto logo aqui, temos já a diferença de porcentagens também, por exemplo aqui é 40 quando agora é 45, mas ser o facto de ser quando é despertado, enquanto agora vai ser no kit básico dele, por isso tal como eu disse com a Gamora, vai ajudar mais quem pegar nele neste momento, logo do cristal, e for usá-lo. Tal como por exemplo aqui, a parte do outro também durará 2 segundos e a quebra de armadura não só tem um aumento de duração, porque é 10 segundos e aqui era só 6, como reduz ainda mais a armadura, de 700 vai passar a 900, por isso mais potente e vai ajudar também depois na prática a acumular muito mais a potência dessa redução. Depois temos a dádiva dos deuses, que acho que não mudou aqui nada, pelo menos por base, talvez só aqui a duração que aumentou meio segundo, mas não faz uma grande diferença, onde é se eu atingir 40 golpes num dia de outro como dele, ou for atingido 20 vezes ganha então imenso poder durante esse período que aqui é aumentado, se for atingido por um ataque especial perde isso, portanto é uma mecânica que às vezes é chata quando se está a enfrentar ele. Portanto diz aqui que mudaram isto para então contar para baixo e não contar para cima, portanto acredito que devemos ter então um medidor ou um simbolozinho, como se fosse por exemplo uma passiva, que indica qual é o nosso progresso até atingir esse modo. Portanto em vez de estar atentos à quantidade de golpes que tem, basta estar atento a esse medidor que aparecerá, portanto isso acho que vai ser muito, muito melhor. Aqui também se mantiver exatamente igual de tentar interceptar o interceptar do próprio produtor, tem 30% de chance de ativar o autobloqueio e pode ser considerado como bloqueio synchronizado para ativar o aparar, portanto chato quando estamos a enfrentar ele, ou segurança se estivermos a usar ele. O ponto seguinte também é exatamente igual ao presente, que é se atingirmos o oponente com outro domimento, enquanto tem uma quebra de armadura também, causamos então 250% dano adicional como dano físico durante esse ataque, portanto dano extra que ajuda mais ele, mas esse ponto também se manteve exatamente igual, portanto recomendo aqui usar vários primeiros especiais para ativar isto o máximo tempo possível para conseguir ainda mais dano, porque o primeiro especial, vamos ver aqui, tem o atordoamento. Este ponto por acaso é importante em relação às chances do atordoamento ativar, neste momento com a melhoria vai ser então 75% de chance de ativar o atordoamento por 1,8 segundos normalmente e se tivermos o combo acima de 40 passa a ser 100%, portanto temos essa ideia de ter quase as chances já ao máximo sem estar com o combo alto. E quando formos ver o presente, diz mesmo aqui que seria 45% se não tivermos o combo e mais 55%, ou seja, dar 100% se tivermos, portanto era uma diferença bem grande entre ter o combo e não ter, enquanto agora pode falhar na mesma, é um facto, não é chance 100%, mas é muito mais próximo do que é no presente. No segundo especial mudou aqui apenas alguns pontos, onde por exemplo é 100% chance de fingir uma quebra de armadura que remove então o aumento de armadura do oponente e reduz a avaliação em 1400 por 16 segundos, além disso é pausado se estivermos então com a dádiva dos deles ativada, portanto recomenda-se então usar isto, quando se tem então a dádiva do ganho de poder. Enquanto no presente havia a diferença de ser 10 segundos, portanto perde-se algum tempo no presente, já que é 16 e não havia nada sobre pausar. Portanto pode ser importante em alguns casos que queiramos manter a quebra de armadura no oponente por mais tempo. E depois temos o terceiro especial e aqui podem ver já que é uma lista bem grande, porque tem a ver novamente com a habilidade característica, onde neste momento vai passar a ser então o ataque não pode dar mais de 20% da vida máxima do oponente em dano, mas é aumentado para 30%, portanto não fica 50%, é 30% o máximo, se o oponente sofrer de uma quebra de armadura. Por isso em lutas em que vai estar imenso dano com o especial, que são raras as vezes, mas tem esse aumento pequeno caso tenha então a quebra de armadura. Depois 100% de chance de infligir o choque de 2599,2 de dano de energia por 10 segundos e ativar então a Ira do Deus do Trovão, que dura 30 segundos e não é afetada por redução de prisão da habilidade, não é ter 40% de chance de infligir o choque e causar 1.949,4 de dano de energia por 5 segundos. E aí é que é importante pegar no terceiro especial do presente e na habilidade característica novamente. Porque pode-se ver que no presente era apenas ter então o choque que causa o próprio do especial de 1.083, portanto um valor muito, muito baixo comparado com o que vai ser agora já pelo choque do especial. E depois era o ataque especial só pode causar 20% de saúde máxima no inimigo, sem nada extra. Depois é que tem aqui a habilidade característica, onde é? Depois do tecido especial, Thor é capaz de controlar os raios dentro do seu corpo por 33 segundos se tiver ao máximo, o que vai passar a ser apenas 30, pois Thor tem os 40% de chance do choque de 1.516 por 5 segundos. Por isso tem essa alteração novamente de pegar o aumento da habilidade característica e passar para o kit básico. Já a habilidade característica pega no elemento que tínhamos no presente de reduzir a precisão da habilidade, mas temos isto. A ira do deus do trovão dá mais 2.118 de avaliação de ataque. Portanto, um aumento muito, muito grande e pensando então novamente aqui no valor que ele tem de ataque por base, estamos praticamente a duplicar o seu ataque. Portanto, é um grande aumento, tendo em conta mesmo isso. E temos esta redução da precisão da habilidade que vai passar a ser 20%. Enquanto se virmos aqui no presente é apenas 15% e não diz aqui nada sobre aumentar o nosso ataque. Portanto, vai ser algo novo para pegar então nesta avaliação de ataque que ele tem e aumentá-lo muito mais. Portanto, pensando na ideia de construir-o por sinergias, ele vai passar a ser muito, muito melhor nesse potencial máximo. Além de também ser muito melhor, por exemplo, se não tivesse despertado. E este ponto é importante mencionar as sinergias, já que temos aqui alterações pegando então nos elementos que ele precisava das sinergias para ser bom e colocar no kit básico dele, como temos esta parte aqui do aumento de ataque. A primeira não mudou, que é com a Hela, onde cura 10% da sua UD máxima quando o oponente é derrotado. E depois a Hela ganha 100% das suas cargas quando então começa uma UTA. Aqui é que vai mudar, onde temos a adição do Uki imortal e do Supervisor esta sinergia, onde o Thor é mais 15% da avaliação de ataque quando tem a Ira do Trovão ativada. E os outros campeões é que quando chegam a menos de 20% de vida, ficam indestrutíveis passivamente por 5 segundos. E como podem ver aqui, por exemplo, no presente, é a mesma ideia com os Uks, claro, a adição do Supervisor e do Uki imortal, mas podem ver aqui a redução de ataque, que neste momento seria 60 e passa a 15, tendo em conta o que acabámos de ver com a parte da habilidade característica nova. Portanto, tira-se daqui para colocar na habilidade característica. A sinergia com o Uki não mudou muito, com o Thor Ragnarok é 100% de chance agora, quando é atingido, ganhar o escudo de poder passivo por 10 segundos e com o Uki é o mesmo, que é a habilidade característica dele, dá-lhe ainda mais poder enquanto está a menos de 2 barras. Por mais que esteja aqui um bocadinho bugado em relação ao mesmo texto picado, mas com o Uki exatamente igual, aqui com o Thor é que era, por exemplo, mesmo 40% de chance e diz aqui se o Thor mantiver um combo de 1 ou mais acertos, por isso, um bocadinho estranho, por isso convém mesmo é ver aqui em inglês para perceber melhor. Tem 40% de chance de ativar o escudo de combo por 5 segundos se o Thor mantiver 1 ou mais golpes quando for atingido. Por isso, neste momento, por exemplo, a sinergia não era muito confiança, era apenas 40% e igual ela vai ter também uma duração maior de 10 segundos, portanto, mais certo de termos essa segurança e mais tempo também. As últimas sinergias são colegas de equipa com o Viva Negro, origem letal, com a visão era de Ultron e com o Capitão América da Guerra Infinita e o Homem de Ferro da Guerra Infinita, com chance do ok perfeito e com o Odin de Família com mais 6% de vida. E interessante isto aqui, porque há a sinergia ainda do Falcão que estamos mesmo à espera para saber qual é que é e o Thor Ragnarok faz parte dessa sinergia, portanto, neste momento temos então também aqui a adição, de certa forma, às ligações do Thor a Viva Negra, origem letal, ou seja, do filme, com visão era de Ultron e pode ser ligado na mesma ao filme da Era de Ultron e não ainda mesmo ao Thor Ragnarok, que é de onde ele vem, mas depois temos Capitão e Homem de Ferro, pode estar ligado então à Guerra Infinita. Portanto, será que essa sinergia do Falcão está a apontar para ser alguém da Guerra Infinita ou um novo Thor? É que podemos já estar para aqui, a sinergia ainda está aqui com o Falcão, portanto, podemos vir aqui e está aqui colegas de equipa com armadura e é o Thor Ragnarok e um campeão mistério junto com outras sinergias, os campeões ligados à Guerra Civil e ao Guerra Infinita, portanto, não sei se quer apontar também que essa sinergia pode ser disto, mas em relação ao tema da armadura já sabemos que pode ser alguém também com escudo, tendo em conta que o Thor Ragnarok também tem o seu escudo, mas será que isto vai nos ajudar ou não a perceber qual é que é o campeão daqui? Isso não sei. Podemos teorizar então nos comentários sobre esse assunto. Mas pronto, então o vídeo fica porque já analisámos a melhoria do Thor Ragnarok, eu quero fazer várias até comparações, eu pelo menos já tenho uma gravação sobre ele estar a usar sinergias ou não no pré-melhoria, depois também quero ver no pós-melhoria, e eu infelizmente não podia era fazer sem estar despertado, porque o meu da conta principal já estava despertado por si só, portanto, não podia fazer esse teste do sem estar despertado versus estar despertado, mas pelo menos dá para perceber a ideia de sinergias e sem sinergias, para perceber então esse pecado que foi colocado dentro das habilidades da base e não nas sinergias, portanto, isso pelo menos vai ser interessante de comparar, mas fica então por aqui neste vídeo, e caso gostem deste tipo de conteúdo, analisar as melhorias dos campeões, peço-se então que deixo a vossa goste neste vídeo, e fiquem atentos então ao canal, porque haverá também a análise de segunda melhoria, neste momento já do lançamento deste vídeo, já saberemos quem é, mas fica então por aqui neste vídeo, sou Mr. King, e até a próxima! FUUU! FUUU!